Já se tornou evidente que o destino da Síria e da queda do regime de Assad estão ligados à cidade de Alepo, capital industrial da Síria. Nas ruas luta-se pelo objetivo final. Localizada no norte da Síria, na fronteira com a Turquia, Alepo sempre foi uma praça financeira e industrial muito importante, com mais de 2 milhões e meio de habitantes e de grande importância estratégica. Para os legalistas, perder o controle de Alepo significa perder o poder. Para os insurgentes, significa o fim do regime. Como explica um analista em Damasco, Alepo é uma cidade muito importante por ser o centro económico da Síria e permitir o acesso à Turquia no norte. Se os rebeldes tomarem posse, podem facilmente aceder aos fornecimentos de armas a partir de Ankara. Durante dias, as ruas foram centro de violentos combates. Os mortos são contados às dezenas, a situação está no limite, milhares de civis estão em fuga, dezenas de casas destruídas pelos bombardeamentos do exército de Al-Assad. A água potável, os alimentos e os medicamentos tornaram-se escassos e são distribuídos pelas milícias da oposição. A vida está a ficar insuportável aqui, os soldados disparam sobre as pessoas e perdemos quase tudo. Não temos pão para mais de uma semana, juro. Não temos comida para dar aos nossos filhos. Alepo é a sede do capital e nenhuma das partes hesita a investir o que for preciso nesta mãe de todas as batalhas. A ordem é resistir. Para a população é que não há garantias de vida.